Tu és a criatura mais linda que meus olhos já viam Tu tem a boca mais linda que a minha boca fechou São meus teus avessos lábios que o meu desejo marcarão São minhas tuas mãos e essas mãos que as minhas mãos afragarão Sou louca por ti, eu soube o porte, te amo esse segredo Adoro o teu corpo divino, entre as mãos e o destino, a mim tu viesse Tenho ciúme do sol, do ar e do mar Tenho ciúme de tudo, tenho ciúme até Tenho ciúme de tudo, tenho ciúme até Tenho ciúme de tudo, tem ciúme até Garçom, olhe pelo espelho, a dama de vermelho que vai se levantar Um monte que até o destra Liga toda em festa, voltou e sai para assustar Essa lama já me pertenceu Eu vou pular de tudo, tenho ciúme até Eu vou pular do fulgê, eu vou pular da tempração Hoje eu choro de ciúme, ciúme até no perfume E ela deixa no salão Gaston amigo, apague a luz da minha mesa Eu não quero aquela morte Em mim tanta tristeza Traga uma garrafa Que hoje eu vou entregar-me Quero só brigar a não ver Outro homem te abraçar Veja só que todos nós dois Bringarmos tanto assim Se depois vamos nós a dormir Ficar de bem no fim Para que não gastarmos o amor Vamos nos maltratar não Para que se essa gente o que quer É menos pra ser coração Digo eu Você liga também Por que não gastarmos o amor Morremos nós Vamos lá Epa Ficar de pé um pouquinho Arrocha, arrocha Telefone mudo Não pode chamar Mais um montão de viola aqui Aí eu odeio comercial Se for para eu fazer eu faço Mas fudir não E aí Eu quero que risco meu nome Para que não gastarmos o amor Esqueça o meu telefone E não me ligues mais E não me ligues mais Por que não gastarmos o amor Quando você não se sentia feliz Por isso é que eu decidi O meu telefone importa Você vai de cabeça Telefone mudo Não pode chamar Quanto a gente ama Qualquer coisa serve Para relembrar O vestido velho Da mulher amada Sem muito valor E aquele retinho De perfume dela Que ficou no braço Sobre a vinte a deira Mostrando que o quarto Já foi o cenário De um grande amor Ficou hoje O que eu encontrei E deixou mais triste Um dedo assim O dedo é que existe O filho de cabelo O meu coletor Lembrei De tudo entre nós Um amor doido E aquele fio de cabelo Sumprido Já estarei julgado Em nosso suor É isso É isso Acorda boa O que eu encontrei Em nosso suor E aquele fio de cabelo Em nosso suor É isso E aquele fio de cabelo É isso E aquele fio de cabelo E aquele fio de cabelo Doente de amor, proprer remédio na vida no turma Como toda noite, em uma guardia que tá pronta a sua A dor do amor, é com outro amor, que a gente cura Eu vim curado, desde mal de amor, na guardiação Enquanto a noite, passe a bolsa, no caramba, ouroia Os cintelhantes, da vida noturna, se foram dormir E a turma da noite, que estava comigo, também foi embora Deixaram-se as portas, só se de novo, de mim quis sair Sair de que jeito, se eu não sou rumo, para onde vou Muito vagamente me lembro que estou, em um guardia que já sou azul Eu perdi demais, eu não consigo, me lembrar sequer Correndo de tom e daquela mulher, na toda noite da guardiazul Com os abóbora de marrone, Eduardo Costa, Leonardo Vamos aqui mais, vamos de um, deixa eu ver aqui A do Batista, vamos alegrar essa live aí gente, olá boa noite